Gente, que alegria estar aqui na canção nova, estar com vocês, obrigado porque vocês estão aqui até agora, né? Pra louvar a Deus conosco, é só por isso que nós estamos aqui. Olha pra quem tá do teu lado e diz assim, o céu é nosso! E ele começa aqui! Vamos lá! Com você, Anderson. Quem puder, tira o pé do chão! Sei que Jesus voltará, mas não o envelheceu. Quando será, eu só sei dizer, que quando isso acontecer, eu lhe venci para o céu. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. Eu vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. E eu vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. E eu vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Enquanto ele não voltar, eu vou viver mais e mais, como quem espera, o Salvador, que virá. Se virá, me levará, me levará, e te levará para o céu. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. Eu vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. Eu vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. Vou, vou adorar, aquele que deu-me a eterna salvação. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei. Céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei.